Salah está sendo seguido de perto, a marcação é forte, olha lá, por cobertura, a batida, golaço, gol, um golaço que entra para a galeria de pinturas, está aberto o placar. Eu, minha mãe, goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba, mas aí o cara toca por cobertura, tem mais o que bater, toma. Eu, minha mãe, goleiro, toda a torcida, toda a torcida.